Oi pessoal, eu sou a Ana, para quem não me conhece, eu vim hoje ensinar a vocês como fazer um mousse de leite em ninho. Então vamos lá, nós vamos precisar de duas caixinhas de leite, grão de leite, duas xícaras de leite em pó, vai ser a marca que você preferir, aqui é o minho, mas aí vai da cor que você gosta. Uma caixinha de leite condensado, meio envelope de gelatina em color, eu coloco meio porque senão fica muito duro, mas aí vai da opção de vocês, como vocês gostarem. Então vamos lá? Coloquei o leite condensado, agora vou colocar o leite em pó e agora o creme de leite. Agora é só bater, deixa bater por uns 3 minutos. Isso. Então, após você bater a receita no microondas, mais ou menos uns 3 a 4 minutos, aí você adiciona a gelatina em color. Para quem não sabe fazer, você coloca a quantidade que foi dita, aí você coloca mais 3 colheres de água, mistura bem e coloca no microondas por 15 segundos. Ela vai ficar assim, ó. Após ela ficar assim, você mistura no microondas, no medicador. Agora é só bater de novo. Após bater tudo, a gente colocamos num recipiente. Agora é só levar para a geladeira. A gente deixa em média umas 2, 3 horas. Mas se você tiver com um pouquinho de pressa, você deixa no congelador, por meia hora a gente já é o suficiente. Agora eu vou colocar no congelador e vamos esperar mais uma hora. Daqui a pouco já está bom, eu já retorno para mostrar para vocês. Oi pessoal, aqui agora já ficou pronto, tá? Vamos ver como é que ele ficou. Ele já está bem firminho. Olha a consistência dele. vamos provar aqui agora. Hummm, ficou muito bom. A receita do mousse vai estar na descrição para vocês aí também, tá? Eu vou passar para vocês passo a passo tudo certinho. Muito obrigada.